Então, como a gente amarra um frango para fazer ele assado inteiro e ele ficar assim armadinho, olha só. Aqui eu já limpei o frango, já tirei toda a pele, tá? Agora a gente vem barbante, mais ou menos 2 metros. E aqui, nessa parte aqui, a gente dá um nó, olha só. E agora, a gente junta as coxas, assim. Olha só. Juntou as coxas, você passa o barbante aqui, ó. Entre as coxas, olha só. Junta as asinhas, olha só. E passa o barbante aqui, ó, olha só. E vira ele. Aqui, ó. Quando você vira ele, aqui você amarra. Olha só. Aqui você amarra, junta bem. Olha só. Corta o excesso de barbante e tá pronto o seu frango. Olha aí. Agora é só assar. Tchau. 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 Tchau.